Ela comprou sapato para ficar lá coalhado, mas conquistava até o burrato. A tua cunhada recebeu porrada porque não tem nada que está passada e confirmada, recordada naquela porrada. Eu senti a minha cunhada passada e confirmou, recordou, até te dou, até cagou. Vem lá sou, eu sou o rompimento. Na minha casa saiu o falecimento por causa do rompimento. Essas pessoas não vêm para nós. É por isso muitas pessoas andam com noa. Porque é noa. Porque não é por ela de rua. Mas não é por ela de rua. Quando é que é noa, quando é que é noa e noa. Se você fazer brincadeira, vou vender brincadeiras. Lato a lado na minha terra. A terra que pode rometer na mistela. Na mistela. Na terra. A lera. Se nera. A maquotena nera. Lato se nera. Comprou se nera. Para por água gelada. Não pode levar a bolada. Em casa da sua cunhada. Se vai levar a cerveza porrada. Tchau.